Olha pessoal, muito otimismo, faltando um dia e meio para a eleição. Estamos aí chegando com os indecisos, chegando com o apoio dos prefeitos, com muito otimismo, ainda muita gente indecisa. Estou muito confiante que no domingo à noite a gente possa comemorar a nossa saída para o segundo turno, ter mais 28 dias de campanha para poder vencer o segundo turno também. Para mim é uma alegria terminar essa véspera de eleição aqui em Olímpia, na cidade onde eu fui criado, na cidade de eu fui vereador, que eu fui prefeito, está ao lado aqui do Fernando, do Fábio, da Ana, e com esse monte de gente aqui prestigiando nessa carreata que vai ficar para a história. E você está bastante otimista, como que foi a sua campanha e essa decisão de sair candidato a vice-governador e não tentar a sua reeleição? Acreditar num projeto, né? Rodrigo, para mim, é o homem mais preparado do país, o homem público que eu conheço, que eu admiro, que eu me espelho, e eu tenho certeza que nós vamos vencer as eleições. Uma eleição polarizada a nível nacional, isso reflete, mas eu tenho certeza que o eleitor paulista, na hora que ele olhar para a urna no domingo, ele vai querer preservar todas as conquistas de São Paulo, não vai querer deixar essa briga, essa guerra vir para o nosso estado, um estado que dá certo, um estado que aqui as coisas funcionam. Por isso que eu aceitei o desafio e estou pronto para vencer as eleições. Geninho, Geninho, e essa subida vertiginosa do Rodrigo aí mostra que o povo de São Paulo é inteligente e sabe quem é quem nas eleições, né? Sem dúvida. De um lado nós temos o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, foi um prefeito muito mal para a cidade, que quer replicar esse modelo. Do outro nós temos um candidato que chegou aqui ontem, não conhece nossa história. Não sabe nem onde vota. Não conhece nossos desafios. E o Rodrigo é nosso, né? O Rodrigo é da nossa região, está há mais de 20 anos trabalhando por São Paulo, conhece os programas de São Paulo, conhece como resolver. E por isso que eu tenho certeza que no domingo a gente vai para o segundo tempo. 45. 45. Aproveitando... Peço a todos os olimpienses, do fundo do coração, que vote da nossa região, a todos que estão nos assistindo, que vote domingo, 45. Vote do Rodrigo para o governador, vote do Geninho para vice-governador e olimpiense da região que vai trabalhar muito em São Paulo nos próximos quatro anos. Aproveitando a presença do prefeito, né, Fernando Cunha, eu gostaria das suas palavras também, prefeito. Bom, olha, um lugar que tem todo um simbolismo, né, aqui que o Geninho ajudou como deputado federal, fazer essa menina venate com recurso, a gente chegando lá com as obras iniciadas no viaduto, que o Rodrigo Garcia nos autorizou, né, está iniciado as obras. Então, isso é simbólico para mostrar o que é uma oportunidade única da nossa cidade, ter um vice-governador. Eu não consigo imaginar como votar em outra pessoa. Além das qualidades do Rodrigo Garcia, nós temos um vice-governador de Olímpia, né, por isso que, todo lado do Rodrigo, todo lado do Geninho, e acredito que o olimpiense estará no ano de 45 com o Rodrigo Garcia. Fernando, e todas as suas conquistas da cidade de Olímpia, da região, tem o dedo do Geninho, Juliano, né? É, nós temos uma parceria esse tempo todo, né, e eu trabalho bastante, mas se eu não tivesse a retaguarda do Rodrigo Garcia, de São Paulo, do Geninho em Brasília, de São Paulo também, a gente não estava com o Olímpia com esse desenvolvimento que tem. E a saúde, a educação, tudo que está acontecendo, tem qualidade com a população, afora todas essas obras, né? É fundamental essa parceria que deu certo e precisa continuar. Geninho, a sua esposa, a Ana, percorreu junto ao lado da Lu Garcia também, está ali, ó, toda animada. Foi uma presença, um apoio fundamental, né? Sem dúvida, desde sempre, né? A Ana é muito otimista, tem energia muito boa, me ajuda muito. É importante a família gostar, apoiar aquilo que a gente escolhe para a nossa vida, né? A política é uma vida difícil, porque há muitas negócios dos filhos, da família, deve ser muito bom ter a Ana do lado com essa energia por mim. Vamos à vitória, hein, pessoal? Vamos lá, muito obrigado! Estão aí as palavras do candidato a vice-governador, deputado federal Geninho Juliane, ex-prefeito de Olímpia, construiu a sua história política na instância turística, que ele transformou a cidade em instância turística, né? Graças aí à movimentação política, graças também ao deputado estadual Itamar Borges, que deu esse título à nossa cidade. E a cidade se desenvolveu, e o Diário de Olímpia foi cumprir a sua missão jornalística, acompanhar essa carreata, que ele mesmo frisou, fez questão de encerrar aqui na sua cidade, onde ele foi prefeito, onde ele construiu também. Essa avenida Benat, por onde a carreata está passando, começou por ele, prosseguiu com o Fernando Cunha, prefeito, que está também apoiando, está nesta carreata, ao lado de seu vice-prefeito, doutor Fábio Martinez, que trouxe também uma qualidade de vida à saúde pública da nossa cidade, recuperando a Santa Casa, a UPA, enfim, falemos da carreata. A carreata está aí, imagens da Drone Loop Foto neste momento. Agradeça a Drone Loop Foto, ao Edinaldo Souza Lupe, e também ao Fábio Cross, que daqui a pouco você terá imagens a partir de onde o Edinaldo parou, o Fábio Cross continuou com o drone, e por isso que o Diário de Olímpia é o Diário de Olímpia. Agradeço aos dois, uma reportagem muito bonita. Isso faz parte da história da cidade, a presença, então, do Geninho Zuliani, encerrando a campanha em sua cidade, onde ele foi prefeito, onde ele construiu toda a sua história, desde a juventude, junto ao Euó, enfim. Está aí, Drone Fábio Cross, passando pelas principais avenidas. Se não me engano, foram 14 quilômetros de carreata, que começou às 5 horas da tarde, lá na estátua da deusa Nick, que você viu, e está aí, então, né, prosseguindo esta carreata política, o candidato a vice-governador, Geninho Zuliani, aqui em Olímpia. O Diário foi cumprir, né, como eu já tinha dito, a sua missão jornalística, claro que a gente torce para que a Olímpia fique sempre no topo, né, no topo político, no topo dos olhares políticos, empresariais, e isso precisamos de representatividade. Geninho Zuliani deixou bem claro, né, que ele trocou aí a sua campanha à reeleição para ser o nosso vice-governador. O Diário foi cumprir, né,